Diretor Thomas Mans, essa parceria do Instituto Novos Paradigmas com a Fundação Friedrich Ebert, ela traduz uma vontade política e uma vontade de produção intelectual, de elaboração estratégica que é muito importante para um país como o Brasil hoje, falando obviamente da nossa experiência recente. Há uns quatro anos atrás, aproximadamente, um grupo de quadros políticos, muitos deles estão aqui, inclusive, e intelectuais, também com militância política, começaram a observar um esvaziamento da frente política que dava estabilidade ao governo da presidenta Dilma, já no primeiro governo. E começamos a pensar naquela oportunidade, dada a carência de elaboração interna, pelo menos do partido deste grupo inicial, para responder ao que viria no futuro, começamos a pensar numa instituição que pudesse associar a setores da academia, outras instituições análogas, fundações, pensar essas questões fora do contencioso partidário imediato, que tem a sua legitimidade, que é extremamente importante e que deve continuar, e fora do contencioso entre partidos também no mesmo campo, visando mais levantar questões emblemáticas de uma elaboração para o futuro, do que propriamente disputar espaços nos aparatos partidários ou na dialética interna de produção de poder dentro dos partidos. Isso redundou nessa proposta do Novos Paradigmas, numa organização institucional formal, que não recebe recursos do Estado, não quer receber recursos do Estado, e não se vincula também a financiamentos empresariais. O Instituto Novos Paradigmas é mantido pelos seus próprios integrantes, pelos seus próprios sócios, e por um conjunto, é evidente, de profissionais liberais, do campo da esquerda, sem partido e partidários, que dão uma contribuição um pouco maior para a sua manutenção. Então, esta associação com a Friedrich Ebert, para nós, é um ponto de contato e legitimação do próprio Instituto, dados os serviços e a história que tem esta Fundação Ebert aqui no Brasil. Eu a conheço, inclusive, na Alemanha, onde estive já em debate produzidos por ela. O momento que nós estamos atravessando aqui no Brasil é um momento difícil, e onde existe um processo permanente de bloqueio da esfera da política, num duplo movimento de criminalização da política e de politização da criminalidade. Este é um bloqueio da questão democrática no Brasil, a partir do momento mais agudo em que o capital financeiro captura o Estado e faz do Estado o repassador das suas políticas de manutenção e de controle da dívida pública. Isto é um bloqueio ao projeto democrático da Carta de 88. A inspiração deste seminário, quando se levanta a questão das frentes políticas na América Latina, é transacionar, escutar as experiências. Então, nós temos a experiência aqui do peronismo, está representada aqui pelo nosso ex-ministro da Educação, do governo Kirchner, do Daniel Filmos, que está aqui, meu querido amigo, desde aquela época em que fomos ministros dos nossos respectivos governos na área da educação. Nós temos a presença do Javier Miranda, aqui com quem eu tive o prazer de fazer um interessante debate recentemente em Montevideo, jovem presidente da Frente Ampla, e que facilitou, inclusive, uma transmissão de informações que eu estou fazendo para os integrantes, estão selecionando materiais para divulgar dentro do nosso Instituto de Novos Paradigmas, e já levei algumas lideranças políticas também. Javier Miranda é uma jovem liderança que vem na linha do glorioso e grande general Serelli, fundador da Frente Ampla, quem eu tive a honra de conhecer também. Nós temos aqui a experiência da consertação, essa experiência importante, e também, hoje, pendente de uma revisão estratégica, esta tradição da transição chilena, que tem uma certa analogia com a brasileira, ela, hoje, está também num impasse semelhante ao nosso. Carlos Lobiname foi ministro da Fazenda, o primeiro governo da consertação. Foi o quadro dirigente que, naquela momento, teve a feliz ideia de internamento de capitais. Eu me servi na oportunidade, para trazer para o Brasil essa experiência, e nós, infelizmente, não adotamos naquela oportunidade esta política de internamento de capitais que deu possibilidades de uma transição difícil, dura. da ditadura pinochetista. Então, Frente Ampla, Consertação, Peronismo, e a nossa experiência de governo de coalizão. Isso esgotou, já estava esgotada, na metade do primeiro governo da presidenta Dilma, que nos levou, hoje, a um impasse político extraordinariamente físico. Fazendo essa abertura, eu convidei para que fizesse a abertura formal, temática, a nossa querida deputada Jandira Fegalho. A Jandira, ela foi, e tem uma razão, um duro trabalho que nós fizemos aqui no Rio de Janeiro, difícil trabalho, que teve um protagonismo extraordinário da Jandira para tentar organizar aqui uma primeira frente de esquerda. Que, inclusive, conseguiu formar, forjar, estruturar um compromisso de segundo turno, extraordinariamente importante, que, infelizmente, não conseguimos levar. A Jandira teve um protagonismo extraordinário nesse trabalho, com o Vandir da Bolsa, que está aqui, o nosso deputado federal, quadro importante também do nosso partido, e que é um primeiro esboço de uma visão neofrentista que nós temos que desenvolver, aprofundar em direção a um futuro melhor, do ponto de vista político e eleitoral, da mobilização social do campo da esquerda aqui no país. Então, eu digo essas palavras porque nós não somos aqui um grupo de intelectuais elaborando para a academia, que é, evidentemente, importante essa elaboração. Todos nós aqui temos práticas políticas determinadas em nossos partidos ou nos movimentos. Aqui está o Guilherme Boulos, que nos honra com a sua presença, que é uma liderança extraordinariamente importante hoje no movimento social no Brasil, do MTST, que coloca uma cunha hoje política extraordinariamente relevante em São Paulo. nosso deputado Henrique Fontana está presente aqui, deputado federal, que liderou uma luta extraordinariamente importante dentro do Partido dos Trabalhadores para a sua renovação nos grandes debates que ainda estão em curso na Câmara. O deputado Adão Vila Vem, deputado estadual, está se prestigiando aqui também, com a mesma vocação de produção política, produção teórica, que eu vi ela estar apresentando aqui num momento de intervalo de um livro que ele publicou sobre a crise que nós estamos atravessando nesse momento aqui no Brasil. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, dizer essas palavras e encaminhar aqui para a Jandira fazer a nossa abertura, porque a Jandira tem um outro, uma outra plenária ainda hoje em manhã, né, Jandira? Então, eu agradeço muito a tua presença, eu sei que o sacrifício que fizeste para vir aqui, mas a tua presença era imprescindível porque tu fosse uma pessoa que serviu de cobaia para essa experimentação neofrentista com a dignidade política, com a capacidade política extraordinária, né, que deu certo, porque ela se realizou e porque ela hoje é um modelo de negociação e de debate entre a esquerda que pode nos levar para melhores possibilidades. Obrigada. Não sei se a gente agradece ser cobaia ou não, né? Esse negócio é um negócio difícil, né? O cobaia consciente é difícil.